Parem, eu confesso, sou poeta. Cada manhã me nasce uma rosa na face. Parem, eu confesso, sou poeta. Só meu amor é meu Deus. Eu sou o seu profeta. Eu sou o seu profeta. O seu profeta é o cereal da minha raça. Preta, a cor do meu pão. De árvores deitadas fiz minha casa. Azul, a cor dos meus olhos, onde se reflete o céu. Amarelo sol, amarelo milho, os cabelos das crianças. O olhar da virgem de Xestoshova. Benditos os que plantaram a primeira safra. As mães e os pais da safra nova. Quando chegarem as águas, as águas muitas, e chover na água, como chovia nos campos. Lá no fundo, bem fundo, alguma coisa sonha. Uma coisa forte como um sonho da Polônia. Meu coração de polaco voltou. Coração que meu avô trouxe de longe pra mim. Um coração esmagado. Um coração pisoteado. Um coração de poeta. Eu não me lembro quando que eu comecei a fazer poesia. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, que ainda é viva, ela tem uma coleção de poeminhas meus que eu fiz quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. E desde 7 e 8 anos de idade, a única coisa que eu quis na minha vida foi ser poeta. E tudo que eu fiz foi no sentido de me fazer um poeta melhor, cada vez melhor. As línguas todas que eu aprendi, todos esses livros que eu li, tudo isso eu fiz pra que eu me tornasse um poeta mais equipado, um poeta mais bem armado. E as outras coisas todas da vida, pra mim, me vieram através da poesia. Esse estranho hábito, escrever obras-primas, não me veio rápido. Gostou-me rimas. Umas, paguei caro, liras, vidas, preços máximos. Umas, foi fácil. Outras, nem falo. Me lembro de uma que desfiz a socos. Duas, em suma. Bati mais um pouco. Esse estranho abuso adquiri faz séculos. Aos outros, as músicas. Eu, senhor, sou todo o Ecos. Quando cheguei, eles já sabiam de tudo. E o mundo era deles. Só me restava inventar o futuro. De repente, com 12 ou 13 anos, entrei numa de monge. Entrei no mosteiro de São Bento, em São Paulo. Fui oblato lá, de 12 até 14 anos. A ordem de São Bento. A ordem que sabe que o fogo é lento. E está aqui fora a ordem que vai dentro. A ordem sabe que tudo é santo. A hora, a cor, a água, o canto, o incenso, o silêncio. E no interior do mais pequeno, abre-se profundo a flor do espaço imenso. O primeiro livro que escrevi foi um caderno. Naquele caderno, a biografia dos principais santos da ordem. Serei beneditino até o final. Senhor que prometeste a vida eterna aos filhos de São Bento. Obrigado pelos invernos ao vento. E pelo invento do inferno ainda aqui na terra. A poesia é uma espécie de um heroísmo. Você continuar, ao longo dos anos, acreditando nessa coisa inútil. Que é a pura beleza da linguagem, que é a poesia, é o heroísmo. É uma modalidade, quase às vezes eu gostaria de acreditar, de santidade. É uma espécie de santidade da linguagem. Porque, na realidade, a poesia não vai te fazer rico de jeito nenhum. É muito mais lucrativo você abrir uma banquinha e vender banana do que fazer poesia. Quer dizer, para você continuar acreditando em poesia, é preciso muita santidade. No mosteiro foi onde, inclusive, me tornei músico. Porque canto gregoriano, eu canto. A grande força da minha música é a linha melódica. Por parte de minha mãe, sou primo do Lápis, Palmirol Ferreira, do Ivo e do Valtel Branco. Filhos de meu tio Ismael. A coisa musical, para mim, vem do lado preto de minha mãe. Girafas africanas, como meus avós, quem me dera ver o mundo tão do alto quanto o vós. Fazia poesia. E a poesia que fazia, não é essa que nos faz a alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia. De cada tábua que caía, doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia, é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida, que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do zico tenha uma razão de ser, que tenha um porquê, além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê? Conheci o Lewinsky na década de 60, quando ele era ainda muito jovem, mas escrevia muito e já era um nome conhecido em São Paulo. Por intermédio dele, tomei conhecimento das revistas Invenção e Noigandres, onde já colaborava, apesar de ser tão jovem. Então, com ele aconteceu o que acontece com pouca gente. Ele fez nome em São Paulo, onde é difícil fazer nome, antes de ser conhecido como grande escritor aqui no Paraná. Era um espírito sedento de conhecimento e um leitor incansável. E havia uma outra qualidade extraordinária dele. Era um conversador. A gente poderia ouvi-lo muito tempo sem se cansar. Ele sempre tinha uma grande riqueza de informações. Às vezes vinha o chispia de uma ironia. E poderia-se conversar com ele horas. Quando o conhecia, ele estava aprendendo o japonês para se aventurar a traduzir os aicais. Porque ele queria se imboir do espírito da língua. Antes de tudo, como todo bom poeta, ele amava as palavras. Não só as palavras do português, mas das outras línguas. Ele era um gênio e, como todos os grandes, ele era, no fundo, incompreendido e solitário. Embora convivesse facilmente com os outros. Havia, no fundo dele, sempre um risquício de solidão. Traduzido na sombra das coisas que ele dizia. Imprecisa premissa. Quantas Curitibas cabem numa só Curitiba? Cidades pequenas, como dói esse silêncio. Cantilenas, ladainhas, tudo aquilo que nem penso. Esse excesso que me faz ver todo o senso. Imprecisa premissa, definitiva preguiça. Com que sobe indeciso, ou mais ou menos, do incenso. Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Tem de piedade de nós. Curitiba, para mim, é como um chinelo velho. Sapato novo, aperta no pé. Nunca saí de Curitiba. Pinheiro não se transporta. Curitiba, é. A vida é muito curta para que se saiba de cor mais de uma cidade. Alguma coisa em mim não quer que Curitiba mude. Eu quero a luz. Eu quero a vila. Eu quero o dia. Eu quero uma noite clara. Eu quero uma rua limpa. Eu quero uma música caipira. Eu quero tudo, tudo, tudo. Tudo que me deste Curitiba. Alguma coisa em mim não quer que Curitiba mude. Muda, Curitiba. Muda. Muda esse teu jeito de nevar no inverno e no coração da vida. Muda, Curitiba. Muda. Muda para o mundo, Curitiba. Toda vez que eu vejo um lambrequim de uma casa curitibana, ou um pinheiro, ou o piso das nossas ruas, ou uma casa polaca, eu vejo a poesia do Paulo Leminski. Daí a universalidade da obra dele. Mas a ligação do Paulo Leminski com Curitiba era tão grande, que não há um espaço na cidade de Curitiba onde eu não vejo o bigode do Paulo Leminski. Eu continuo vendo. Todos nós, curitibanos, parece que nós temos uma outra parte do desenho de Curitiba inserida na paisagem de Curitiba, que é o bigode do Paulo Leminski. Que é a obra dele, é a presença dele. É uma coisa tão vigorosa, tão forte. Ele que dizia que um pinheiro não se transplanta, ele não se transplantou, mas ao mesmo tempo se tornou universal. Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. E em vez, olha eu aqui, pondo sal nesta sopa rala, que mal vai dar pra dois. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestes. No dia em que te vi, no dia em que te vi, no dia em que me fiz. De repente vendi meus filhos pra uma família americana. Eles tem carro, eles tem grana, eles tem casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e tomar um sol em Copacabana. Tomar um sol em Copacabana, tomar um sol, tomar um sol em Copacabana. Copacabana, tomar um sol em Copacabana. Tomar um sol em Copacabana. A mais de 20 anos, os meus sonhos todos são dirigidos por algum cineasta americano. Tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Hitchcock, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Ford, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por John Frankenheimer, tem noites que eu sonho recentemente sonhos dirigidos pelo Coppola, eu sonhei com Apocalypse Now, há uns dias atrás, de tal maneira que eu não sei mais distinguir entre sonho e cinema americano. E vocês sabem, o sonho é a metade da vida, então a metade da minha vida é cinema americano. Podem ficar com a realidade, esse baixo astral em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade, eu fico com o cinema americano. Por fim, acabamos o pequeno poeta de província que sempre fomos, por trás de tantas máscaras que o tempo tratou como a flores. Dois loucos no bairro, um passa os dias chutando postes para ver se acendem, o outro, às noites, apagando palavras contra um papel branco. Todo bairro tem um louco que o bairro trata bem, só falta mais um pouco para ser tratado também. Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas, mas todos os povos amam seus poetas. No Brasil, poetas, digamos, vou pegar assim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, são pessoas amadas por Milton, Milton Nascimento, seus parceiros, os poetas são amados por milhões. Por que é que os povos amam seus poetas? É porque os povos precisam disso, que os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental da sociedade, ele é uma necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquilo, daquela loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a sociedade respira. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Paulo Leminski foi um poeta múltiplo, como múltipla foi a Curitiba em que ele viveu. Em suas ruas, em seus bares, ele parizou, moscovitou, nova-iorquizou, foi provinciano e também buscou, no passado, uma ponte que reforçou a permanente inquietação com a universalidade. No simbolismo, Paulo Leminski soube ver um momento de densa criatividade, de concentração de talentos, de concentração de repertório, de troca de informações, que fizeram de Curitiba a fim de século, uma cidade especial. Poeta pós-Macluan, Paulo Leminski transitou em vários códigos. Soube fazer poesia em outdoor, soube fazer poesia em postais, soube fazer poesia quando estava na televisão, quando pensou em cinema, quando pensou em teatro, fez poesia em camisetas, em cartuns. Mas, antes de tudo, Paulo Leminski foi um preocupado com o rigor da palavra, o que traduz certa ressonância ou uma leitura criativa da teoria das correspondências dos simbolistas. Malarmé, Valéry, Poe, Rambo e tantos outros, são parte do pai Delma que atravessa a sua poesia e que reforça o significado que ele sempre imprimiu a palavra e a eficiência. Estado Rambo, Estado Verlaine, sim, tem Estado Malarmé muito mais do que se deve. Em matéria de simbolistas, estou sempre em greve. Na Semana Nacional de Cunha de Vanguarda, em Belo Horizonte, que Paulo Leminski nos apareceu, 18 ou 19 anos, Rambô, Curitibano, com físico de judoca, escandindo versos oméricos, Pará, fina, poliflósboio, talaces, junto às ondas do mar, polissonoro. Como se fosse um discípulo zen de Baxô, o senhor Bananeira, recebe o regresso do tempo pitagórico do simbolista filhelênico Dario Veloso. Assim, nós conhecemos o Paulo Leminski nessa Semana de Cunha de Vanguarda, em que ele surgiu, atraído pela possibilidade de encontrar-se com os poetas que estavam renovando a Cunha Brasileira, e ele próprio imediatamente se integrou nesse movimento de renovação, já muito jovem, mas senhor da sua arte. Isso era fundamental no Leminski. Ele sempre foi o que eu chamei, quando procurei caracterizar, um fabro. Ele era uma pessoa que tinha uma grande competência artesanal. Ao mesmo tempo, uma vida extremamente, vamos dizer assim, dispersa na atividade múltipla da prática, um homem que procurava, muitas vezes, enfrentar realmente assim, a vida no seu risco e na sua aventura, e com uma grande competência, fruto de um conhecimento que ele tinha de línguas, um estudo, uma formação de seminário muito densa, que ele sempre manteve. E eu procurei, inclusive, em Curitiba existe esse templo neopitagórico, que é uma espécie de enclave grego, neogrego, em Curitiba, e há uma foto do Leminski, muito linda, dos degraus desse templo, vestindo uma toga helênica. E eu fiz um poema, exatamente em homenagem ao Leminski, visitando o templo que foi reconstruído depois de um incêndio. E lembrando-me da presença do Leminski, foi exatamente na semana em que se celebrou, que os poetas fizeram uma homenagem ao Leminski, a vinha de falecer, o ano passado. E o meu poema se chama-se Paideuma, é uma palavra que significa como se constrói uma cultura determinada, o conjunto de elementos que formam uma cultura. E o poema é assim, Paideuma, no templo neopitagórico, a mão do homem, paciente, recupera os salvados do incêndio, que devorou a enciclopedia, e o retrato togado de Dario Veloso, aliás, Apolônio de Tiana. Quase não há salvados do incêndio. O cenáculo branco recompõe, em triângulos e esquadros, claridade hermética, sua mobília suprematista, Grécia em Curitiba. Nos degraus iniciáticos, sentado, o fileleno Leminski, sob o emblema bronjo do frontispício, paquera as musas. É o manto da Tenim, raboromo, que cintila aroma no bosque de bambus, Curitiba, pilarzinho do mundo. O Paulo Leminski é um cachorro louco, que tem que ser morto a sala e pedra, fogo e pique, senão é bem capaz, o senhor da puta, de fazer sover em nosso piquenique. Tudo era muito divertido, como tudo é aos 20 anos. Lá fora, Curitiba tremia de frio. Nesse contexto, nasceu o grupo Apple. Daí, chegou a vida e dispersou as crianças. que tudo passe. Passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra, passe a paz. Passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faz. Que tudo passe, e passe muito bem. Poema na página, mordida de criança na fruta madura. Acenda a lâmpada às seis horas da tarde, acenda a luz dos lampiões, inflame a chama dos salões, fogos de língua de dragões, vagalumes, uma nuvem de poeira de neon, tudo é claro. Tudo é claro. A noite é assim, que é bom. A luz acesa, na janela lá de casa. O fogo, o foco lá no beco, e o farol. Esta noite, vai ter sol. Não precisava, não, acenar. Não precisava, não, promessas demais. Não precisava, não, acenar. Tanta felicidade, é o rio que vai, o rio que vai, o rio que vai me levar, não passa na sua cidade. O paraíso, o paraíso começa, é só começar, o sorriso. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não, no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não, no mesmo lugar. Lugar comum, onde nós dois somos um, um que não tem amizade, para nenhum, para nenhum, não tem jeito algum, que não bata, no peito. que não bata. Não precisava, não, acenar. Não precisava não promessas demais, não precisava não assinar, tanta felicidade é o rio que vai, o rio que vai, o rio que vai me levar, não passa na sua idade. O paraíso, o paraíso começa, é só começar o sorriso, quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar, quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Lugar comum, onde nós dois somos um, um que não tem amizade, para nenhum, para nenhum não tem jeito, algum que não bata no peito. Trabalho à noite, todas as noites, a disciplina de um copista beneditino, até às 5 horas da manhã. Nessas horas de madrugada, quando escrevo as minhas coisas, eu não entregaria por dinheiro nenhum. Paulo Lenisque, que saudades, meu guru e meu guri, convivemos aqui em Curitiba por uma década, onde trocamos muitas figurinhas, as deles eram mais bonitas e algumas carimbadas. E ele considerava algumas minhas também, assim, mais ou menos. Lenisque, na minha concepção, foi um dos maiores intelectuais da década de 80. Deixou-nos 16 livros em tão pouco tempo. E esse vasto manancial está sendo espalhado pelo país inteiro. Lembro-me de um poema que ele fez para o seu filho Miguel, que faleceu com 11 anos de idade. Como um coto, caro ao roto, incrédulo Tiago, toco as chagas que me chegam do passado mutilado. Toco o nada, aquele nada que não para, aquele agora nada que tinha minha cara. Nada não, porque nada nenhum declara tamanha da nação. Então, mesmo diante da dor, ele ainda era poético. Aliás, o poeta, na dor, ele escreve os versos mais bonitos. O mestre gira o globo, balança a cabeça e diz O mundo é isso e assim. Livros, alunos, aparelhos, somem pelas janelas nuvem de pó de giz. Então, quando o grafite aparece como fenômeno poético no Brasil, ele aparece num momento, meados dos anos 70, quando em matéria de poesia se falava da chamada poesia marginal, ou poesia alternativa, da qual o grafite é uma das manifestações. Ele é uma manifestação pública. Ele é o modo como essa necessidade de colocar uma marca, como o professor falou, ele aparece escrito nas paredes do próprio corpo do panóptico, como ela falou. Quer dizer, aquela sociedade fechada e prisão que é a própria cidade moderna. Porque nas colocações de Foucault, por exemplo, aparecem essas instâncias de aprisionamento, como escola, hospital, clínica. Mas nós poderíamos pensar, por exemplo, na própria cidade moderna, enquanto tal, como sendo o primeiro e o macro protótipo da prisão. Nós estamos presos dentro da cidade. Na noite de São Paulo, há muitos bandidos à solta, com armas as mais diversas. Mas há um tipo de bandido muito especial, que é o grafiteiro. O grafiteiro, ele não produz feridas, ele produz letras. Aplausos Aplausos O grafite é uma das modalidades mais importantes da literatura dos anos 70 e 80, nos meios urbanos do Brasil. E esse aqui é o grafite que eu quero deixar em homenagem a todos os grafiteiros. Por que eu fico que tivesse levado a porrada? Por que eu fico que tivesse levado a porrada? Eu sou um professor frustrado. Sou um bandido que sabe latim. Com esse tempo, quando escrevendo, era preciso uma folha isenta. Meu corpo é uma página. Eu visto palavras, frases, poemas. Poemas meus, teus, nossos. Eu, homem, parede, homem, grafite. Tatuagem provisória. O corpo como suporte do texto. Por onde eu passo, deixo sentidos, sílabas vibrando, sinais da minha, da nossa passagem pelas ruas e pelo mundo. Minha camisa é uma bandeira. Minhas ideias gritando como num outdoor. Me leia. Me leia. Me leia. Me leiam. Me leia. Me leia. Em 1983, eu escrevi um artigo sobre Leminski, intitulado O Samurai Malandro. Eu ainda acho que a fusão dessas duas palavras define bem a personalidade humana e poética do Paulo Leminski. Porque no próprio título do livro de poemas, sobre o qual eu falava na ocasião, Caprichos e Relaxos, nós temos uma fusão de palavras, como Samurai Malandro, que remetem a essa dupla vertente da personalidade e da poesia do Leminski. Leminski, por um lado, o rigor, o gosto da forma breve da síntese que ele aprendeu com a poesia japonesa, e por outro, um certo jogo de cintura, um certo humor muito brasileiro, uma malandragem muito nossa. Leminski conseguiu harmonizar muito bem essas duas tendências, e essas duas tendências se harmonizaram nele, por inspiração de Oswald de Andrade, da poesia Pau Brasil, que realmente une esse rigor e essa malandragem. Mas a mistura do Leminski é própria e original. E a coisa japonesa, que depois fez escola, principalmente em Curitiba, da forma breve, inspirada no Aikai, é uma forma perigosa, digamos, para quem não tiver, como tinha o Leminski, o conhecimento das bases do que deve ser o Aikai. Isso é, o breve, o curto, mas não o pouco. Essa arte da síntese, o Leminski tinha de forma extraordinária. Quem nunca viu que a flor, a faca e a fera, tanto fez como tanto faz, e a forte flor que a faca faz, na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais, quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina samurai, esse nunca vai ser capaz. O ideograma de Kawa, rio, em japonês, pictograma de um fluxo de água corrente, sempre me pareceu representar na vertical o esquema do Aikai, o sangue de três versos escorrendo na parede da página. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Eu sou praticante de um esporte que é o judô, que é um esporte individual, não é um esporte coletivo, mas no qual eu aprendi muito em termos de poesia, no sentido de você contar sempre com as suas próprias forças, no sentido de você tirar de dentro de você tudo que é necessário para um momento decisivo, e, sobretudo, a capacidade de você não hesitar diante de uma intuição. Prazer da pura percepção, os sentidos sejam a crítica da razão. Esse aqui foi o meu primeiro livro. É uma prosa experimental, foi editada aqui em Curitiba mesmo, em 1975. A ideia é a ideia de uma tocaia. Essa tocaia é feita por Descartes, que eu pressuponho aqui no Brasil. Ele está tentando pensar aquela natureza tropical, aquele mundo novo nas categorias antigas dele. Ora, aquele mundo de leitura impossível que é o Brasil, é o próprio texto do Catatau. Hoje é dia de descobrir o Brasil, finalmente. Vamos ver. Será que o Brasil está aqui? Língua portuguesa. Túmulo do pensamento que eu amo tanto que escrevi o Catatau para seduzi-la. O Catatau do Paulo Leminski, livro que ele publicou em 1975, e que foi reeditado no ano passado, infelizmente ele não chegou a ver essa reedição, ele morreu antes, é uma experiência limite com a linguagem. Uma experiência de amor e de devoração antropofágica, digamos assim, em relação à língua portuguesa. Eu chamei um artigo que escrevi sobre o livro, publicado após a morte do Leminski, mas que eu havia prometido a ele que escreveria assim que saísse a reedição do livro, um artigo que se chama Uma Leminskiada Barroco-Délica. Nesse artigo eu estudei longamente o Catatau e fiz uma comparação que há muitos pareceu inusitada com a obra Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Ambas essas obras têm por tema a história do Brasil. E ambas essas obras, o Ado Leminski, o Catatau, é ambientada no Brasil holandês, no Brasil, em Pernambuco, sob o domínio holandês do príncipe de Nassau. O Leminski figura a personagem de Descartes, o filósofo do racionalismo, como tendo... ele imagina que ele teria vindo ao Brasil junto com as tropas invasoras de Nassau. E aqui no Brasil, as suas construções lógicas expostas ao tropicalismo da Terra haviam perdido a sua categoria rigorosa e tinham se dissolvido, na verdade, um pouco ao contágio daquele clima tropical, enquanto ele fumava marihuana. Então baratinava, ou entrava em giro, e entrava em torvelinho toda aquela armação de, vamos dizer assim, de estruturas matemáticos geométricas do racionalismo cartesiano ao impacto da flora, da fauna brasileira e da desmesura daquela paisagem. E isso também ia para a linguagem, porque a linguagem também se... acabava sendo corroída. A linguagem produzia estranhas fabulações de criaturas fantasmagóricas. E com isso o Leminski, ao mesmo tempo, fazia a defesa e a ilustração da língua portuguesa e mostrava a capacidade de invenção que essa língua portuguesa tinha quando tratada por um poeta inventor como o Leminski. Carrego o peso da lua, três paixões mal curadas, um saara de páginas, essa infinita madrugada. Viver de noite me fez senhor do fogo, a vocês eu deixo o sono, o sonho não. Esse eu mesmo carrego. Pariso, louvaiorquizo, moscoviteio sem sair do barco. Só não levanto e vou embora, porque tem países que eu nem chego a Madagascar. O hino de versos movido a vento em noites de boemia vai vir um dia quando tudo que eu diga seja poesia. Lá vem eles com suas bandeiras, suas armas se ouviram. Atrás as neiras, esses homens, pássaros do espaço. Será que eles vêm só pra ver? Ou será que vêm pra brigar? Se for pra brigar vão se ver comigo. Põe-me todos de castigo. Se eles pensam que podem fazer aqui em cima o que fazem na terra. Estão redondamente enganados. Aqui é o jardim do céu. Quem foi que disse que eles podem vir aqui? Quem foi que disse que eles podem vir aqui? Nas estrelas fazer xixi. Xixi. Lá vem eles com suas bandeiras, suas armas e outras asneiras. Esses homens, pássaros do espaço. Será que eles vêm só pra ver? Ou será que vêm pra brigar? Se for pra brigar vão se ver comigo. Põe-me todos de castigo. Põe-me todos de castigo. Se eles pensam que podem fazer aqui em cima o que fazem na terra. Estão redondamente enganados. Aqui é o jardim do céu. Tomem muito cuidado. Que esse sol é uma rosa. Que esse azul é um gramado. Que essa lua é uma flor. Na madrugada... Que essa lua é uma flor. Tomem muito cuidado. Que esse sol é uma rosa. Que esse azul é um gramado. Que essa lua é uma flor. Na madrugada Quem foi que disse Que eles podem vir aqui Nas estrelas fazer xixi Xixi Quem foi que disse Que eles podem vir aqui Nas estrelas fazer xixi 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 Inverno, primavera Poeta é quem se considera Paulo Leminski Que nos deixou uma contribuição Tão importante como poeta Também se dedicou Com muito empenho Em criar Um determinado tipo de ficção O catatal tem uma importância Tão grande Que nem preciso repisar mais isso É um fato já bem conhecido Agora, durante anos e anos Ele evitou retomar o romance E na realidade Ele considerava o romance Um gênero superado Pouco antes de morrer Ele chegou a dizer Que o segundo romance Que ele publicou Agora é que são elas Teria sido Uma tentativa De fazer um romance Sobre a impossibilidade De se romancear No século XX Eu acho que é um ponto de vista Completamente equivocado Do Paulo Leminski E a sua própria atividade Nos mostra Que ele estava produzindo Algo que Cuja importância Nem ele mesmo Que eu conseguia perceber Eu vejo O caminho Do Paulo De Paulo Leminski Em relação ao segundo romance Agora é que são elas Como Um caminho No sentido Da nova narratividade Uma narratividade Que esteja ligada Não só Ao romance Tal como ele é conhecido Mas também As diversas formas De expressão Desenvolvidas No nosso século Um romance Que tenha Um romance Que afinal de contas Tem a ver com cinema Com televisão Com agir Com a vida Cotidiana Com agir Com a nova gíria Com tudo o que surge E cuja linguagem Expressa tudo isto Na minha opinião Paulo Leminski Subestimava O que ele estava fazendo Nos últimos tempos Inclusive ele chegou A dizer Conforme Eu me expliquei Ainda há pouco De que Agora que são elas Seria uma coisa secundária Eu não concordo Com isso de modo algum E eu acho Que ele estava Num caminho Muito importante Quando faleceu Sempre tive tesão Pela palavra Por dominar a palavra Isso facilitou Meu caminho Na publicidade Dez anos de vida Também fui professor De cursinho Lecionei português Redação Mas sempre como poeta Um cara que ama a palavra Maiúsculas Minúsculas Maiúsculas Minúsculas A máquina Engole página Cospe poema Engole página Cospe propaganda Maiúsculas Minúsculas A máquina Engole carbono Cospe cópia Cospe cópia Engole poeta Cospe prosa Maiúsculas Minúsculas Um dia o Paulo Deminski Entrou Na minha sala Na PAZ Criação e Comunicação Onde eu era Diretor de criação Ele tinha acabado De escrever o catatal E disse pra mim O seguinte O meu potencial Redacional Está livre Para se dedicar A propaganda Disse Tudo bem Paulo Então Sente ali E comece Imediatamente A fazer o seguinte Anúncio E passei pro Paulo O primeiro Job O primeiro Trabalho Que ele fez De propaganda Junto comigo A partir daquele momento Se desenvolveu Um convívio Diário Pra mim De enorme Importância Onde pude conhecer Todas as faces De um Paulo Que eu já conhecia Ex-estudante De direito Poeta Amante das letras Lutador de judô Karatê Um Homem da palavra Sobretudo Um Multimídia E pude conhecer Em seguida O Paulo Compositor Popular Comigo Ele participou De todos Os programas De um movimento Que nós Iniciamos juntos Chamado Movimento Atuação Paiol Onde pela primeira vez Em toda a sua carreira Musical O Paulo Liminski Pegou o violão E sozinho Enfrentou O público Do teatro Paiol Cantando Uma música Chamada Luzes Que terminava Dizendo Esta noite Vai ter sol Senhorita chuva Concebe-me a honra Dessa contradança E vamos sair Por estes campos Por esta chuva Que cai Sobre o teclado Dois namorados Olhando o céu Chegaram A mesma Conclusão Mesmo que a terra Não passe Da próxima Guerra Mesmo assim Valeu Valeu Encharcar Esse planeta De suor Valeu Esquecer As coisas Que eu Já sei De cor Valeu Encarar Essa vida Que devia Ser melhor Valeu 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 Leminski Você estará Sempre vivo Na nossa memória Último aviso Caso alguma coisa Me acontecer Informe a família Foi assim Assim tinha que ser Tinha que ser Dor e dor Esse processo De crescer Tinha que vir dobrado Esse medo De não ser Tinha que ser Mistério Esse meu modo De desaparecer Um poema Por exemplo Caso alguma coisa Me suceder Vá que seja Um indício Quem sabe Ainda não acabei De escrever De escrever Gente bonita lá me vi na tentação De Lisboa e da Rua, de Estação O rio tá raso pela placa sem razão Vai ver, vai ver É a noite de São João Vai ver, vai ver É a noite de São João Eu quis saber onde fica o coração E acabei com uma estranha sensação Vai ver, vai ver É a noite de São João Vai ver, vai ver É a noite de São João